Em que rua você mora? Você sabia que agora nós temos novas placas de explicação? É, e agora você pode ficar sabendo quem foi a pessoa que mora na rua. Você sabe? Não, não tinha mais nada ideia. Não, não sabia, não tinha reparado. Quais placas da rua? Placas de rua. Você sabe o que quer dizer o nome da sua rua? Sei, infelizmente eu sei. Rua Estados Unidos, né? Estamos presos ao tio Sam, infelizmente. Não, não sabia dessa modificação de quando é isso. Foi, acredito, de maio, de março pra cá. O que você achou da ideia? Ótimo, realmente é muito boa. Você? Muito cultural. Que eu saiba, a maioria do Rio de Janeiro antigo sempre foi com o nome de pessoas. A não ser áreas que eram urbanizadas posteriormente, aí criavam o nome de números, boa projetada, essa coisa assim. Agora vem com a identificação da pessoa, por exemplo, São Francisco Javier, foi um dos primeiros Jesus. Você pode saber quem é, da onde veio o nome daquela rua. Mas você sabe o que quer dizer o nome da sua rua? O nome da minha rua? Então? Não. A minha ainda não botaram o nome, não. Aí, cadê futuro prefeito? Vambora, hein? Você gostaria de ter uma rua com o seu nome? Não, não, não. É muita pretensão da minha parte. Eu não quero isso, não. Só a posteridade pode determinar isso. Com certeza. Acho que cadê bem legal, né? Todo mundo fala assim, vira ali a direita na rua Vanderlei. Vanderlei, Lisboa, Pinto, imagina só que bacana. Não, geralmente as pessoas que têm nome de rua já morreram, então não tem necessidade de ter meu nome em rua nenhuma. E olha, prestem atenção no nome da rua de vocês, se vocês quiserem mandar pra gente, mandem pro nosso e-mail, mandem sugestões que a gente envia até o prefeito, valeu? Brigadão. Tchau, tchau. Fica com Deus.